Olá pessoal, eu liguei o GPS aqui, eu não tenho um pacote de Waffle para demonstrar mas o pacote de Waffle tem alumínio por dentro, então eu peguei um pedaço de alumínio mais ou menos na extensão de um pacote, só para vocês verem o que acontece com o sinal você perde o sinal, aí quando você tira o pacote de perto do GPS, olha o que acontece o sinal retorna, então tomem cuidado aí com bagunça no barco, no painel não pode ter nada